Oi gente, tô de volta aqui com mais um vídeo, vou fazer minha participação aqui no evento Avac Life vs Scoop, tá? Eu acho que esse é o vídeo de número 18, tô gravando agora de madrugada, eu fiquei bastante ocupada, saí então, por isso que demorei postar esse vídeo, tá? Vamos lá, vamos entrar aqui na opção da loja. Pronto, cheguei aqui gente, vamos ver qual vai ser o meu desafio, tá? E já que Virtual Life é hora do desafio da Scoop, encontre, pronto gente, já sei aqui pra fazer uma foto, tá? Vamos encontrar esse círculo aqui, a gente chega nesse círculo pra tá fazendo uma foto, tá bom? E essa foto gente, vai ser feita aqui mesmo na loja, tá vendo? A foto vai ser aqui mesmo na loja, então vamos lá. Vou procurar esse círculo, né? Deixa eu ver aqui. Tá bem aqui gente, então vamos lá, a gente para aqui, ó. Prontinho, aqui é esse local, né? Vamos fazer aqui uma pose. Deixa eu fazer logo uma pose aqui, gente, a pose é qualquer pose, tá? Pronto, vou fazer essa pose aqui, vou entrar na opção de câmera. E pronto, vou fazer a foto. Prontinho, tirei a foto, agora fecho aqui a câmera. E pronto, está indo muito bem. Lembre-se de votar para me ver, né? Agora a gente se aproxima dela, né? Pra pegar os pontos. Prontinho, você votou? Você tirou todas as suas fotos? Sim. E agora a gente vai receber aqui as fichas. Pronto, fiquei com 48 fichas. Ainda falta eu pegar mais duas, tá? Vou entrar aqui na loja. Agora vou botar aqui para o jogo, vai subir ali meus pontos. Pronto, fiquei com 50, tá gente? E 50 fichas, né? Agora a gente, eu vou entrar lá no café. Vamos aqui em viajar. Entrar aqui no café. Vou fazer aqui o meu pedido. E aguardar, né? Ser atendida, né? Vamos ver se ela está ativa aqui, né? Para atender. E pronto, gente. Já pedi aqui, né? Só fiquei com 8 fichas, né? Agora sim, vamos entrar aqui, né? Eu estou com 48 pontos. Então agora fica faltando 2, né? 2 cupcakes, né? Então é isso, gente. Esse foi o meu desafio de hoje, tá? Deixa like aí no vídeo se você ainda me deixou. E se não é inscrito aqui no canal, se inscreve, tá? Estou sempre postando vídeo aqui no canal sobre novidades e muito mais. Fique por aqui com esse vídeo e espero vocês no próximo.